Passando ao Darlan, a lenda. Boa noite, mestre. Boa noite a todos sempre super educados. Darlan, a nossa lenda do canal. E ele continua com a primeira pergunta dele. Como você está vendo essa evolução da Minerva e as perspectivas? Então, gosto da operação. Acho que a gente tem ali um reflexo bem positivo vindo no preço. Acho que ainda tem bastante para seguir. Mas a gente tem visto um reflexo bem positivo vindo no preço. O que acaba auxiliando, justamente possibilitando a realocação de um pedaço daquele capital que foi feito na semana passada. A gente deve ter um segundo trimestre bem positivo. Justamente pela dinâmica de gado, exportação. A gente viu o travamento de outras operações de frigorífico aqui no Brasil para a China especificamente. E nenhuma delas foi da Minerva. A gente viu um crescimento agressivo na demanda por importação dos Estados Unidos, do Brasil, para os Estados Unidos, de carne que tem auxiliado ali justamente cobrindo, ampliando ali a diversificação da gama de países para onde a Minerva exporta. Junto disso, a gente vê que o fato de a gente ter sob controle na China a peste sul-africana, African Swine Fever, a ISF, não tem afetado negativamente a demanda pela carne bovina, o que é bem positivo para a gente e que mostra justamente o novo normal. A operação, no que tange a operação financeira, está muito bem alinhada, muito maturada ali, não a tese de investimento, mas a operação financeira, a estrutura da operação como um todo, de modo que eu fico zero preocupado com a operação e acho que a gente ainda tem alguma evolução ali que deve se refletir no preço. Estou bem tranquilo. Vale lembrar que o segundo semestre costuma ser bem mais positivo sazonalmente do que o primeiro semestre. Então, a gente tem aí uma metade para o final do ano que deve ser muito mais interessante, como de costume. A gente tem ouvido a galera que está mais perto do comercial ali, do operacional, como o presidente da Minerva, o CFO, falando cada vez mais de um momento positivo ali. Eles chamam de ciclo do gado. Eu evito usar a palavra ciclo, mas um momento mais positivo no gado ali com uma arroba mais pressionada, porque abre um espaço para um ganho maior para a gente. Então, assim, olha, acho que o momento está muito positivo para o setor, dado o posicionamento da Minerva. A operação está madura econômico, financeiramente. Tem uma exposição mais agressiva à exportação, que é bem positiva, dada a situação do mercado aqui no Brasil, que não é o mais positivo do mundo. Então, assim, acho que está bem positivo, acho que ainda tem bastante para evoluir. Acho que a gente ainda vai ver bastante um galgar positivo do preço do ativo por um bom tempo ainda.